Hoje eu venho mostrar pra vocês a minha coleção de caixas bonitas da Tectoy Tichuar! Ajuda nós aí pai, edita aí pra mim ficar bonitinho Olha só pai, agora eu tô gostoso No vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês as caixas mais bonitas que a Tectoy já fez Quer descobrir? Então, bora lá, vamos botar nossa vida em perigo Olha que legal, essa daqui é a caixa do cartucho da Turma da Mônica da Tectoy Essa daqui foi produzida no Brasil e essa daqui é a versão de 2017 Elas são bonitas, mas qual que é a melhor? Deixa aí no comentário Olha que legal, a caixa do show do milhão do Mega Drive 3 é uma das caixas mais ricas e top da balada Você é doido E na parte de trás dela ainda vem o Silvio Santos aqui Você é maluco, pensa numa edição bonita Muita gente não sabe, mas a Tectoy ela também trouxe o 32X aqui pro Brasil Uma das coisas que pouca gente sabe é que a Tectoy ela produziu jogos em disquete em parceria com a Disney Uma parceria que deu muito certo nos anos 90 Apesar de muita gente não conhecer a Tectoy, ela chegou a produzir teclado e mouse para o Mega Drive O interessante é que mais de 25 anos depois a Tectoy ainda continua inovando com a linha Gamer Teclado e mouse moderno da Tectoy Todo mundo sabe que a Tectoy ela foi rica no ramo dos portáteis E o Master System Plug Play com 40 jogos foi um dos últimos que ela produziu E olha que legal, eu queria mostrar pra vocês aqui ó Essa caixa aqui do Mega Drive 3 com 71 jogos na memória Um Mega Drive que foi muito injustiçado, mas ele adiantou a vida de muita gente O colecionador mostra pra gente, a Tectoy ela produziu alguma coisa muito rara que você tem na sua coleção? Sim! Um dos cartuchos mais raros da minha coleção é o cartucho Test Card da Tectoy Um cartucho super raro que não era comercializado ao público e somente os técnicos da Tectoy possuíam um cartucho desse Eu deixei um card pra quem quiser saber um pouquinho mais dessa história desse cartucho raríssimo Inclusive eu tenho aqui um cartucho do Yu Yu Hakusho 2 da Tectoy A versão em português é um cartucho que está ultimamente muito raro, muito difícil de se achar E com um preço muito alto eu paguei 5 reais na feira do rolo É, em 2017 a Warp Zone fez uma parceria com a Tectoy lançando o livro Mega Drive Definitivo Um livro 100% ilustrado contando toda a história da Tectoy e do Mega Drive aqui no Brasil São quase 400 páginas de pura informação Eu vou deixar o link da Warp Zone na descrição Sem dúvida um dos maiores projetos que a Tectoy já lançou foi o Duke Nuke 3D para Mega Drive Um port simplesmente sensacional explorando o poder ao máximo do hardware do Mega Drive E é claro também, uma parceria que deu muito certa foi com o SBT na produção do jogo Show do Milhão volume 1 e 2 para Mega Drive Inclusive outras versões do Show do Milhão iriam ser lançadas Mas o projeto foi cancelado Atualmente esses jogos aqui não são tão baratos para se comprar Você encontra eles na faixa de 100, 200, 300, 400 reais Mas lá fora, se você for vender esses jogos no Ebay, eles custam desde mil reais até cinco mil reais É pai, tá pensando que os jogos da Tectoy são exclusivos do Brasil e fizeram muito sucesso Inclusive essa daqui é uma segunda caixa, uma segunda edição do Show do Milhão E a Tectoy ela trabalhava com outro logo E como a gente pode ver aqui, ela também vem com a foto do Silvio Santos E essa edição de caixa é muito rara para o restante do mundo, pois ela é exclusiva do Brasil É pai, a Tectoy também foi responsável pelo lançamento do Sega Saturn aqui no Brasil Emoções Fortes, né? E tem muita gente me perguntando cadê o novo videogame da Tectoy Eu deixei um card aqui sobre o resumo da E3 da Tectoy Um vídeo já bateu mais de 25 mil visualizações sobre o novo console da Tectoy O Dreamcast também foi trazido para o Brasil pela Tectoy Uma pena que eles aproveitaram muito mal colocando o logo da Tectoy debaixo da caixa E é claro, o PenseBank foi o primeiro computador de muita gente E a Tectoy pretende relançá-lo numa versão moderna É pai, para você que não é inscrito no canal, já se inscreve aqui agora para dar essa força Se você quiser apoiar mais dessa alegria, seja membro do canal O Colecionador E não se esquece de dar o seu like, porque esse vídeo é uma estreia aqui no canal, pai Ajuda a nós aí, borracha! Então, bora conhecer mais caixas bonitas da Tectoy É, e uma parceria que deu muito certo foi a 8bitdo A Tectoy traz para o Brasil, oficialmente em 2020, o controle M30 É um controle que tem um nível de excelência impecável, né? E olha que de controle eu entendo, pai, emoções fortes podemos sentir Todo mundo admira a Tectoy, mas também sabe que ela é doida, né? E ela já lançou vários controles de Mega Drive de 6 botões Mas pra que lançar um controle de taco de beisebol para Mega Drive aqui no Brasil? Onde esse esporte não é valorizado Falando agora de tecnologia, a Tectoy está on há mais de 30 anos E um dos itens que eu mais gosto da minha coleção é o Mega Net 2 Que possibilitava você jogar Mega Drive online Inclusive eu desafio você a descobrir que cartucho que é esse que está em cima dele Esse cartucho não faz parte dele E também, é claro, eu vou deixar o card do Telebradesco do Mega Drive Que é um cartucho onde você poderia acessar a sua conta do Banco Bradesco Diretamente do seu Mega Drive, olha que legal A Tectoy também apostou no Activator Que era um controle de sensor para Mega Drive Que vinha em especial uma fita VHS Com um trailer em português, olha que legal Quando a gente fala de som, a Tectoy já lançou vários aparelhos de som Mas esses são os mais modernos, que são as Soundtunes da Tectoy São oito modelos colecionáveis Mas na minha humilde opinião, essa daqui é uma das mais bem loucas, né? Por quê? Porque essa daqui é a prova d'água, olha que legal Essa daqui é a X-Loud da Tectoy Vou até deixar um card pra vocês, ó Vocês podem ver que ela está molhada E eu aperto o play aqui, ó Funciona perfeitamente, pai Você é maluco, ó E a música continua tocando, ó É, e uma das caixas que eu mais gosto Inclusive foi a primeira, né? Inclusive eu sou até suspeito de falar É essa daqui, eu acredito que essa seja a mais bonita Porque ela é toda ilustrada na parte de trás Eu lembro quando eu era criança Eu ficava olhando pras imagens dos jogos E desejando ter esses jogos, né? Hoje em dia eu tenho todos eles E não tenho tempo pra jogar, olha como é que é Eu gostaria de voltar a ser criança, né? Mas eu sou jovem há mais tempo E na minha humilde opinião Essa daqui é uma das caixas mais bonitas do Mega Drive Muita gente não sabe, mas a Tectoy em parceria com a SEGA Lançou muitos modelos de caixas diferentes E uma das coisas que mudam aqui É apenas esse logo Tectoy E lá fora essas caixas valem muito, né? Temos aqui também a edição do Mortal Kombat 3 E aqui do lado eu apresento pra vocês aqui O Mega Drive 2 da Tectoy E é uma caixa muito bonita Ela é um pouco menor comparado à caixa do Mega Drive 2017 Que essa daqui tá brilhando, pai Você é doido? É borracha, pra você que é retrô aqui Com certeza você conhece a bolinha da Copa do Mundo De 1990 da Tectoy É, e recentemente o último lançamento da Tectoy Foi o Atari Flashback 10 Um Atari Mini que cabe na palma da sua mão Olha que legal Eu fiz um vídeo review Eu deixei o card aqui pra vocês darem uma acompanhada É simplesmente incrível É, muita gente não sabe Mas a Tectoy ela fez história Até televisão de tubo ela já lançou no Brasil, né? Tá na hora de lançar uma mais moderna, né Tectoy? Ajuda nós aí, pai! Cê é maluco! É, galera! E aí? Gostaram do vídeo? Qual foi a caixa mais bonita? Qual foi o item mais interessante? A curiosidade mais legal que vocês viram no vídeo? Deixa aqui no comentário Ah, e é claro, né? Gostaram da qualidade de imagem desse vídeo? Esse vídeo foi filmado com o celular da Tectoy Bom, não se esqueça de se inscrever no canal do colecionador Eu vou ficando por aqui Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo Alô, Tectoy! Para mais conteúdo de qualidade como este História registrada e Alô, Tectoy de verdade Considere se tornar um membro do canal Ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador Nova chave, link na descrição Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! Tectoy de verdade